Oh, grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? O papaguino tem que se reproduzir Oh, grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? O papaguino tem que se reproduzir Oh, grande irmão, por que tem que ser assim? Vocês, escravos, servem só pra me servir Oh, grande irmão, por que tem que ser assim? Vocês, sangados, servem só pra me servir Oh, grande irmão, isto me fez refletir O que eu faço para eu sair daqui? Oh, grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? Vocês, sangados, servem só pra me servir Vocês, escravos, servem só pra me servir Vou vigiar e punir Vou vigiar e punir A minha pirâmide não toca nada embaixo Então isso explica todo o seu fracasso A minha pirâmide não toca nada embaixo Então isso explica todo o seu fracasso Oh, grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? O papaguino tem que se reproduzir Oh, grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? O papaguino tem que se reproduzir Oh, grande irmão, por que tem que ser assim? Vocês, escravos, servem só pra me servir Oh, grande irmão, isto me fez refletir O que eu faço para eu sair daqui? Oh, grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? Vocês, sangados, servem só pra me servir Vocês, escravos, servem só pra me servir Vou vigiar e punir Vou vigiar e punir A minha pirâmide não toca nada embaixo Então isso explica todo o seu fracasso A minha pirâmide não toca nada embaixo Então isso explica todo o seu fracasso A minha pirâmide não toca nada embaixo A minha pirâmide não toca nada embaixo A minha pirâmide não toca nada embaixo A minha pirâmide não toca nada embaixo